Olá, eu sou Flávia Martins, já começo o vídeo aplicando cola branca da Tecbond no CD. Coloquei papel dos dois lados para melhorar o acabamento e a base já está pronta. Agora estou utilizando a cola quente da Tecbond. Você pode utilizar também a cola de silicone. Olha que lindo que ficou esse enfeite que você pode decorar a sua casa ou vender. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as suas amigas, inscreva-se e me siga nas redes sociais para não perder as novidades. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho